Música Olá galera, boa tarde, muito bom dia, que apresenta, vamos cantar o hino que marcou meu batismo, o hino 403, com o cantor cristão, alegre! Música 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 Jesus, agora me convôs, desde que a jovem da noite me vim, vamos ver pra regros que me salvou. No caso de escurecer de nuvens, todo céu é Jesus, não adora a luz que nos pude, que eu arei vivo na sua luz. Oh Jesus, agora me convôs, desde que a jovem da noite me vim, vamos ver pra regros que me salvou. Oh Jesus, agora me convôs, desde que a jovem da noite me vim, vamos ver pra regros que nos pude, que eu arei vivo na sua luz. Oh Jesus, agora me convôs, desde que a jovem da noite me vim, vamos ver pra regros que me salvou. Música 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 No versículo 4, 6 Vocês vão ouvir, não precisa pegar não Vamos só ouvir, diz assim Melhor, no versículo Vamos ler 6, 10 Então vamos lá Humilhar-vos por debaixo da potente mão de Deus Para que o seu tempo vos exalte Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós 10 E o Deus de toda graça que em Cristo Jesus Nos chamou a sua eterna glória Depois de haver padecido um pouco Ele mesmo vos aperfeiçoará Confirmará Fortificará E fortalecerá Então Esse texto Ele O Hugo fala de uma coisa super mais importante ainda na nossa vida Eu faço uma pergunta a vocês Vaca Dá leite? Vaca Dá Ah, não Não dá Não dá Não dá Produz Produz Então eu vou dizer pra vocês o seguinte A vaca ela não dá Não dá leite Ela não dá Eu vou explicar porque que a vaca não dá leite Você tem que acordar às 5 horas da manhã Você tem que entrar num curral cheio de colho de opó No pecal de vaca Sentar no banquinho E fazer aquele exercício Marrando os pés e marrando o rato Então O que que nós vamos aprender com isso? Tudo que a gente quer, precisa ter, merece escuro Tudo tem que ter escuro O leite da vaca não é fácil Acordar 4 horas da manhã A mesma coisa é fazer pão Você tem que acordar 4 horas da manhã Pra você fazer pão, vender pão Então tudo na nossa vida tem suor Se não tiver suor Nós não estamos fazendo aquilo que é necessário Nós estamos apenas fazendo O que que é a vida em si Você acha que Deus chamou vocês Pra ser o que vocês são? Ele chamou vocês pra ser pobre? Mas por que que vocês se conformaram? Mas por que que vocês se conformaram? Por que que vocês se conformaram com esse repórter? Vocês acham que é a lógica da vida? Não Não, porque eu acho que a gente se aceita a vida Se acomodou, não é isso? É Eu quero ser rico Acomodação Uma coisa Acomodação, né? Acomodação Não 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 Não, irmã Não Ser rico Não é ter dinheiro a mudança Vou falar pra você Ser rico É você ter uma condição financeira De você viver Não é você receber o pagamento E ficar apertado Entendeu? Então Veja bem Eu posso ter mais dinheiro? Posso Você anda de ônibus Você podia estar andando de carro É o direito que lhe assiste É o direito que lhe assiste Isso, irmã É se acomodar Isso é se acomodar Eu vou me acomodar As minhas razões A irmã é inteligência pra tocar piano? Sim Mas precisa mais inteligência pra tocar a vida Eu não posso me acomodar Toda vez que eu tenho que orar Eu não vou orar por agradecimento Eu vou orar porque preciso Eu estou aqui porque eu preciso Eu estou sentado aqui porque eu preciso Vocês estão sentados aí porque precisa Se não precisassem, a gente não estava Não teria igreja, né? Não, teria até igreja Mas eu estaria numa qualidade melhor Eu estaria fazendo, realizando os sonhos de Deus Aqui nós estamos realizando os sonhos de Deus? Sim Mas o sonho de Deus é maior do que o nosso Nós estamos realizando os nossos sonhos E os nossos sonhos são pequenos O que diz a palavra de Deus hoje? Teus pensamentos não são os meus Os teus caminhos não são os meus Então, os nossos caminhos não são os meus O caminho de Deus O nosso pensamento não é o pensamento de Deus É Ele que falou, não sou eu não Então, eu não posso me acomodar Ah, mas eu quero ser um engenheiro Estudou? Quero ser um médico Estudou? Quero ser um peralta na computação Estudou? Então, nós temos um problema Nós temos três problemas sérios na nossa vida Primeiro, a gente acha que Deus é pobre E é mendigo Nós Nós Sabe por quê? Se eu chegar agora e pedir para vocês saírem Agora para evangelizar Onde vocês vão evangelizar? A pessoa que está mais sufrida na rua É a primeira que não está O nosso alvo é ele Mas por que que não vai ficar dentro das empresas E começar a trabalhar nos meus patrões? Por que que nós não vamos para a barra evangelizar? Então, a gente está comissionado muito A um lapso de pobreza Vou evangelizar? É pobre É problemático Não Nós temos que Quando fala doente Quando fala pobre É de espírito É de espírito Não é pobre, pobre, não Claro que está inserido Eu não gosto de usar o pobre Eu gosto de usar pessoas Eu vou evangelizar aquela pessoa Porque ela está precisando Às vezes você chega para um cara na rua pobre Fala, 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 fala do amor Aceita Jesus Aceita Daqui a pouquinho vai lá e bota A boca na droga e na caixa Aceitou por educação O reino de Cristo Precisa ser fortalecido Com pessoas fortalecidas Não é com pessoas desfortalecidas A gente está botando muito pobre para dentro E está esquecendo de botar pessoas Mais inteligentes para dentro também Por que que nós não vamos para a porta da universidade? Por que que nós não vamos pegar essas pessoas que são inteligentes? E a gente não faz isso Então, a cabra Ela não dá o leite A gente tem que sacrificar A gente tem que ir lá Acordar Mas é ali que tem que ser É ali que tem que ser É ali que tem que tirar o leite O leite é tirado No ambiente Do sujeito Ninguém tira a vaca do corral e bota lá dentro da sala Alguém? Já ouviu alguém fazer isso? Tirar a vaca do corral e tirar o leite dela lá dentro da cozinha do cara? Dentro da sala do cara? Não Está tirado Está tirado Então, quando ele fala aqui Quando ele fala que é um texto Que ele vai Que ele vai Que diz assim E Deus de toda graça E quem Cristo Jesus Vos chamou A sua eterna glória Depois de haver Padecido Um pouco Ele mesmo Vos aperfeiçoará Confirmará Fortificará E fortalecerá Então, não tem que me queixar de nada A partir do momento em que eu vou me queixar Eu já Eu vi que não tomei posse da palavra A partir do momento Em que eu não tomo Uma posição de fé Não acreditei nada Vocês querem ver uma coisa? Não sou todo Por favor Não me tirem mal Isso é um paralelismo Mas já pensou Se você recebe a notícia Que você ganhou 50 50 milhões De uma herdade Como que seria O rosto de você? Seria esse mesmo? Não Não Porque se não for assim É hipocrisia Dizer que não vai se alegrar É hipocrisia Vai alegrar Vai começar a mudar Os 50 milhões Que você muda de posição Que você muda de estado Que muda muita coisa Porque a própria necessidade Vai fazer isso com você Você tem a natureza Pecaminosa Ou está pensando Que a natureza Pecaminosa Foi embora Não O que Deus diz? O pecado bate A tua porta Todo dia O pecado de Adão Bate a tua porta Todo dia Resistir o diabo Ele fugirá de vós Então Então isso tudo Então nós vamos mudar A nossa agenda telefone Muda Alô Aí a nossa agenda telefônica Muda Então tudo vai mudar Na nossa vez O Ivo já vai vir aqui Já tem que marcar A audiência Para marcar E pegar uma senha 325 Para poder tocar Ou seja Eu vou ver Se eu vou no culto hoje Está ruim Hoje não vai dar Para mim não Por que? Eu tenho uma reunião Agora para fazer A outra Eu comprei a minha empresa Agora eu tenho que ficar lá Tomando conta Ah, não vai dar Dá para você vir aqui? Vou pegar a minha casa Vem aqui pegar o dízimo Vou lá Eu vou correndo Pegar o dízimo Eu vou correndo Vou dar a minha casa O dízimo de 50 mil Eu vou correndo Já vou correndo Já pulo Já para pegar Já é um sacrifício Também para ir lá pegar Corro O quê? Entendeu? Isso tudo acontece Com a transformação De nossas vidas Nós somos um produto do meio E esse produto do meio É que vai fazer Com que eu perca regras E vou vir lá E esses sonhos Eu preciso Saber Que eu tenho um Deus Que vai me fortificar Que vai me fortalecer E vai me virar Há quanto tempo você está assim Vou, mas não vou Fico, mas não quero Deixo, mas não deixo Porque Enquanto você não tomar Sua atitude Como é que Deus vai fazer Ele diz aqui Ele fala para você Nessa manhã De tarde ele diz assim Ele vai confirmar Vai te fortalecer Então O que que está faltando? O que que falta? O que que falta para você? Né? O que que falta para você? Ele volta O que que falta? Hoje Hoje em dia Hoje em dia Cada um de vocês Sabe quem falou isso? Foram quatro homens Eles estavam discutindo matéria Na uma universidade Nos Estados Unidos Em Harvard Árabe E eles Estavam discutindo nada Brincando Brincando com o outro E De repente Vão fazer isso? E juntaram lá Em Papapá Ficou Cafoando com o outro Hoje Eles são nada mais Nada menos Do outro Do outro Não acho que Não é nada E aí? Só basta Eu me engajar Me encaixar Só basta Eu querer Eu tenho que querer Eu preciso De deixar duas coisas Para meus filhos Meus filhos Eu preciso Deixar um legado De um cristianismo Forte Ele cai E deixar uma condição Que não seja Para ele Então eu preciso Que tenha duas batalhas Se eu não tiver Duas batalhas Vocês entenderam? Eu quero ser Ela tem filho Você Qualquer ideia Você vai casar Vai ter filho Você pode dizer não agora Mas quem vai dizer o sim Para você É Deus Quem somos nós Para dizer não Para mim Mas amanhã Você está casando Vai ter filho E você vai deixar o que? Feito Porque esse tempo todo Você viveu só Fazendo o jogo Ser rico Ela faz o jogo Você faz alguém Ficar rico Você já fez Agora está descansando Você faz alguém Ficar rico E cadê você? Você não tem direito De se aplicar Então o mundo É do ínfio Não é do servo É Deus? Quem é esse Deus? É porra? Assim de fato Se ele diz Eu já fui moça Agora estou velho Eu nunca vi um justo Eu não parava Nem a sua descendência Mendigar o pão Então essa palavra Não vai cumprir Na vida de vocês Quero que valorize O que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus Chega de ficar sofrendo Angústia e dor Não, não Peraí 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 Senão você vai tirar O compasso da música Aqui Porque o piano Ele tira o compasso É Senão ele vai entrar Eu vou ter que centrar Quatro por quatro É É Dois por quatro E aí eu vou acabar Entrando no ritmo De ir a quatro por quatro Eu vou ter que desacelerar Tão importante Para Deus Chega de ficar sofrendo Nesse meu complexo E perdido Dizendo a ver Às vezes Que não é ninguém Eu venho falar Do amor que você tem É o valor que você tem? É É o valor que você tem Ontem eu estava Nascendo a cidade Eu entrei numa casa De câmbio De moedas Aquilo ali me deu Jesus me deu Uma mensagem Gente Uma moeda valer Sete mil reais Uma moeda De mil novecentos Antiga bem Daqui Daqui Não Lá de Marroco Daqui não vai lá Sete mil Pequena Pequena E a nova É mesmo E a nova Presta atenção Irmã Isso é importante Presta atenção Não é a moeda Eu queria que a irmã Presta atenção Não é a moeda Não é a moeda É o valor da moeda Para que você precisa Entender um valor Para que você possa Sair dessa concepção De pequenino Entrar na grandeza Então Aquela moeda É uma moeda Que eu olhei De vinte e sete mil Aí o rapaz E tem gente Que vaga Uma moeda Que ela saiu De circulação Olha só Uma moeda Que saiu De circulação E continua valendo Nós somos Essas moedas A gente pode Sair de circulação Mas o nosso Valor Ela continua É esse É esse É o que eu Explico A vocês É isso Que eu quero Explicar a vocês Pensa Em coisas Que te levam Para cima Porque quando Você pensa Em alguma coisa Que te leva Para cima Hoje é só Mensagem Só Não vou morar No final Tá Mas hoje é só Mensagem Que eu estou Dando a mensagem Para vocês Coisas Para cima Te leva Para cima E te leva Para cima Porque senão Você fica embaixo E teu Deus Fica embaixo também Que nem bolsa De valores Eu gosto De ficar Trabalhando Eu dou mil reais Para o cara Do dia E eu saio Com vinte reais Quinta reais No bolso Aí chega No final do mês O cara recebe Doze mil E você vai receber Novecentos e poucos Aí tu começa Quando você começa A distribuir Conta de luz Conta d'água Aluguel Colégio Farmácia Só para o que? Nada Aí eu vou ficar Orando Agradecendo a Deus O que? O que eu vou Agradecer a Deus? Pela pobreza que tem? Não tem nenhum sentido Se meu Deus É o ouro É o dono Do ouro Da prata Por que eu vou Por que eu vou Agradecendo A pequenez Que sou? Não Eu tenho que ser A grandeza Eu tenho que pensar Como grande Porque meu Deus É grande Porque a palavra Dele é grandiosa Se ele diz Que vai me fortificar Se ele diz Que ele vai me fortalecer Então o resto O resto É o resto É o resto Eu vou Passar para cima E vou pular Essa etapa Eu vou sair Dessa etapa Você trabalha Com computação Não é? Mestre de computação Não é? Então Ciência de computação Os jogos É a mesma coisa Para você Sair Pular de um jogo Você tem que vencer O começo Assim Você tem que vencer Um para você Pular para o outro Não é? Não é? Você vai ficar Toda vez aqui No começo Mas é o que você faz Você fica sempre No começo Tem que pular As etapas Porque quando você Pula as etapas Deus vai te usando Deus vai te usando Deus vai te usando Mas isso aqui Estoura a tua cabeça A memória Quando fica forte O que acontece? Satura Quando ela fica saturada O que acontece com a memória Do computador? Ele começa a parar E começa a dar variedade Começa a travar Começa a fazer uma Só uma coisa Mesma coisa Estamos lá Porque o computador Depois foi feito Com a nossa mente Muitas informações Se a gente não descarregar Se a gente não fizer um backup Eu estou fazendo um backup agora Eu peguei ontem E estou mandando para vocês Hoje Eu vou ficar com a informação? Não vou ficar com a informação Ok? Vamos olhar Que eu já vi Que meu filho Ele fica aqui Não Eu ia até contar um Rapidinho Um negócio aí Posso contar um? Pode Rapidinho Eu Rapidinho Eu A Minha esposa Não sou casado com ela não Vou casar ainda O que acontece? Ela era da maconha Eita Largou tudo Ficou muito tempo lá Olha lá Largou tudo E quando Até para a livre-se Tô Naquele livro Tô Tinha aí Retornado Então o que acontece? Na minha Quando eu estava distante Ela que começava a falar Não Vamos para a igreja Vai ler a Bíblia Valeu Aí o que acontece? Deus trabalhou no coração dela Que ela largou Tudo E hoje Eu estou mandando o trabalho Rapidamente Aí eu Pastor Eu me esqueci do ponto aqui Daqui a pouco Eu lembrei Falei Jesus Tô indo para lá Entendeu? Eu estou Graças a Deus Pastor Por isso Eu sou muito grato Ainda Eu sou muito ingrato Né? Né? Muito grato Mas eu louvo a Deus Pelo que ele tem que ter isso Amém Amém? Amém Amém Vamos depois de ver Cada um Só ora Fala com Deus Né? Vamos lá E aqui Amém 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 Amém. 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 Sejamos melhores. Porque o mundo lá fora tá precisando de Jesus muito mais nos nossos livros. Mas, como homem, como chefe de família, como provedor da família, né? Tudo isso o mundo quer ver lá fora. Não adianta eu dizer que o Deus é dono do ouro da prata, porque eu não tenho nem o bronze. Eu tenho que ser o bronze, eu tenho que ser o ouro, eu tenho que ser a prata. Foi dado para a gente. Deus fez isso tudo para o mano, para mim, para você. Quando ele deu para Adão, Adão era dele. Então, nós somos Deus. Aí, Jael pode ser o que for, mas Jael é a raça mais rica do mundo que Deus fez. A ele. Por que não dá para a gente? Porque Deus é ele. Não. Vamos tomar quase. Vamos começar a pensar de nós sermos patrão e não empregado. Nós temos que aprender a ser patrão também. Ah, mas assim vai ter... Não, seja patrão e seja um excelente patrão. Seja patrão, divide com o seu empregado. Não estraviso empregado, não estraviso empregado, como está aí, essa mentalidade aí. O cara ganha 15 e só te dá mil reais de salário. O que é isso? É uma estravidão. Seja um patrão, não. Você é um patrão, porque eu vou dar... Se você der com alegria o teu funcionário, amanhã Deus vai fazer você prosperar cada vez mais. Agora, se viver debaixo da escravidão do íntimo, não é brincadeira. Como é que eu vou agradecer a Deus? Vou agradecer a Deus o quê? Porque eu estou debaixo da mão do íntimo? Não. Eu tenho que ficar debaixo da mão do Deus. Então, eu tenho que afetar o meu lugar. Sabendo o meu lugar, para poder eu ser e para poder não viver escravo. Quando a gente morre, vai deixar o quê? Ah, meu pai, minha mãe, trabalhou durante poucos anos. Meu pai trabalhou 30 anos. O salário dele, que ele recebia, é 900 e poucos reais. A sorte que ele tinha empregado no federal. Se ele não tivesse empregado no federal, seria dependente do Estado. Ele estava igual os colega deles, vendendo almoço, comprometendo. Então, a gente não pode parar. Nós não podemos nos acomodar com um pouquinho. A gente tem que ter para dividir com o dinheiro. Quando a gente tem grande... Está entrando? Está em grande? Então, espera aí. Vou dividir ele. Vou dividir com quem não tem. Vou ensinar as outras pessoas a procurar. O trabalho, o trabalho que eu vou desenvolver hoje, na minha casa, vou começar um trabalho de ensinar na minha casa. Eu tenho duas definições. Eu tenho duas definições. Dar o meu melhor. E todas aquelas informações que eu adquiri dentro da teologia. E dois. Me ensinar as pessoas a procurar. Para sinalizar da tela. Não. Vou contar um caso para vocês de uma irmã. Uma irmã lá em Mantê, na Minas Gerais. Estou com a minha casa. E ela chegou para mim e falou assim... Eu olhava a casa dela, a casa dela toda dura, de noite. Eu falei, gente, mas esse povo vai viver uma lâmpada fratinha. Eu vou enxergar uma família de quatro pessoas. Aí ela chegou para mim e falou, pessoal, eu queria tanto dar meu dinheiro, não consigo dar. Porque o que entra lá em casa é o salário do meu marido. E ele já está aposentado. Então, o filho tem que pagar. Eu falei, irmão, o que o irmão faz fazer? Eu falei, o que o que o irmão faz fazer é o tal do sarrabulho. Vocês conhecem sarrabulho? Aquela negócio que faz com o sangue do boi. Como é que dá o nome naquele nome? Chorito. Chorito. Ele tem que fazer um chorito. Eu falei, irmão, você está fazendo tudo bem feito. A irmã, quer fazer? Quer. Aí peguei e comprei um pouco. Vocês me mandaram fazer. Ela fez. Que delícia. Falei, irmã, me diga para mim, qual que a irmã quer para começar? Eu tinha ganhado dinheiro. Fui lá, comprei o material para ela, comprei tudo, ela fez. Aí eu trouxe. Não, não, não. Aqui a irmã só vendeu. O projeto aqui você vendeu. Ela saiu nos barcos, lá em uma antena, enfim, ela vendeu. E começou. E começou. E começou. Ela dava a falta dela. Hoje, o semana sai de lá. Isso é uma coisa. Ela disse que ainda não tinha nem condição mais de atender. Olha como Deus prospera. Agora, vai e se ela fica naquela... Na acomodação. Naquela acomodação, ela fica. Mas ela morreu com aquela lâmpada dela. Ela morreu com ela tropeçada numa cadeira, que não era uma cadeira no meio do caminho e morreu. A casa dela ficou alegre, já botou cortina, já botou um fã de coisa. Já o hino da melodia já aconteceu. Que transformação de vida que teve naquele lado. Então, o meu sonho não é só eu ajudar a espiritual, mas eu quero ajudar também o material. Então, eu vou me formar com vários empregos, vou me formar com vários... Para que a gente possa se abençoar ao povo. Eu tenho que tirar o povo da miséria. E só tem um jeito de tirar da miséria. Você está no poesão. Amém? Então, vamos orar. Senhor, senta lá aí. Depois você está... Você não vai sair agora? Vamos orar. Senhor, a Tua graça só nos basta sobre nós. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele nos dá toda a condição do autorizado. Espero que nós possamos, ó Pai, ser mágico de todo o olho. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu és o ouro, dono do ouro e da prática. Tu és o Deus que nos suple. Tu és o Deus que nos ensina, orienta. Tu és um Deus, ó Pai, que nos capacita, nos fortalece. Que fortifica. Então, Pai, nós vamos tomar posse desta palavra hoje. E nós vamos, Senhor, sair dessa miséria, Pai, que o inimigo tem nos colocado. Tu nos deu, ó Pai, para ser cabeça, não para ser cauda. Tu nos deu, ó Pai, não só para que nós possamos mentir o pão sobre a mesa do índio. Mas Tu nos deu, ó Pai, fortaleza para que nós possamos ter, Senhor, o nosso pão de cada dia. Nos dá, Senhor, sabedoria, entendimento. Nos dá a condição, Senhor, para que nós possamos encontrar um caminho, para que possamos prosperar, não só para cada um de nós, mas a Tua casa também. Em nome do Pai, do Filho e do Filho, do Santo é que eu oro. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém? Pegou legal, Pai? Pai, obrigado, tá bom? Sim. Amém? É, eu vou te ver, né? Peguei, né? Querido, eu quero te ver mais vezes aqui. Tá, agora só segunda e terça, né? Não, agora, não, agora, amanhã tem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 3. A Deus vou orar Você vai orar Pichar, pichar, pichar Se pode orar Vem dortlar Você vai orar Pichar, pichar Se pode orar Se for orar A CIDADE NO BRASIL